O que te falta é um abraço, é um abraço que te coloca pra frente, é um abraço que faz você cada vez mais acreditar que a vida é além dos teus problemas, é além da sua dor, é além do seu sofrimento O que te falta, você talvez está aí com 50 anos, mas frustrado, triste, e aqui eu não quero acusar teu pai e tua mãe, porque a gente vai naquele efeito dominó, aí faltou pra ele, aí faltou pra ele, não, quem está me escutando é você, você que está em casa E você precisa deste abraço, que cria um laço pra eternidade, talvez você tenha brigado com Deus e o mundo, e você está brigando com a tua história Você está brigando com a tua história, naquilo que faltou Não tem como viver a revolução Jesus e as exigências daquela pregação da Magda, se lá atrás, ou no hoje, eu ter este abraço, que me coloca pra frente E aí eu já queria que você pensasse Se seu pai e a tua mãe Estivessem aqui O que você falaria pra eles? O que que faltou? O que que você queria que eles te dissessem? A gente encontra senhoras Que quando você vai conversar, elas colocam um minhado de problema, mas quando você vê Além da fala Faltou um pai que dizia, eu te amo Você é importante pra mim Rapazes, homens Homem que trai a sua esposa E a gente vê a traição dele Mas até hoje ele está em busca daquele amor da mulher Chamada mãe E ele vai trair É pecado, é errado Mas por detrás tem uma ausência Que o mobiliza Qual é o abraço que você precisa hoje? Qual é o abraço? Esse abraço desse pai, esse abraço dessa mãe Está faltando E eu queria mesmo Porque ontem eu chamei Porque temos esse momento lá no radical Eu chamei os pais E eu queria que eles viessem aqui à frente Aqueles pais que eu combinei ontem Os meus irmãos que são pais Vocês se posicionando aqui na frente Porque não basta você sair com vontades Talvez O primeiro passo é o abraço É o abraço de recomeço É o abraço que cura É o abraço que libera Quando eles vão se posicionando aqui Eu queria que você fosse pensando Ah, se eu tivesse essa oportunidade de falar para o meu pai Gente, olha aqui Sabe quando que eu fui escutar Que eu era amado pelo meu pai? Quando eu tinha 20 anos Depois de um momento como esse Eu cheguei em casa e falei Eu nunca escutei Mas eu vou ser o primeiro a falar É como aquela mulher de 52 anos Que até hoje ela tem que escutar da mãe dela Que ela não é amada Mas ela já foi impactada pelo amor de Deus Pelo abraço de Deus Amém 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 Obrigado.